Salve, salve galera! Tudo bem com você? Vamos falar sobre a estrutura etária da população brasileira. Se a gente olhar mais ou menos, vamos entender que a estrutura etária brasileira tem passado por uma mudança. Nós tínhamos um país de pessoas mais novas, uma população jovem bastante forte e de uns tempos para cá a nossa população vem envelhecendo. Quais são os desafios que isso pode acontecer? Quais impactos isso pode causar na nossa sociedade? E que relações isso vai ter com a estrutura de trabalho, com o produto interno bruto e a população economicamente ativa do país? É sobre isso que vamos falar agora. Para a gente poder entender essa situação, vamos retomar os conceitos de estrutura etária da população e o gráfico, a pirâmide etária. A pirâmide etária é formada por um gráfico onde nós temos aqui a divisão entre homens e mulheres e além dessa divisão de homens e mulheres, vamos ter a divisão em faixas etárias, que via de regra se utiliza uma faixa de 5 em 5 anos. 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19, 24 a 29 e assim sucessivamente. Nós vamos ter aí diversas situações que podem acontecer da contagem, a proporcionalidade de toda essa população dividida por faixas de idade. Vocês podem perceber também que para entender melhor todo o processo e entender os desafios dessa divisão etária brasileira, nós vamos fazer assim, vamos classificar em três faixas. Essa primeira faixa aqui, de 0 até 14 anos, vamos chamar de população jovem, que é a população que ainda está estudando, a população que ainda está se preparando para o mercado de trabalho, se preparando para ficar ali pronta para alcançar a população em idade ativa. Essa população em idade ativa, então, vai dos 15 e 19 até a faixa dos 64 anos. Essa população aqui, vamos chamar de população em idade ativa, que também vai dar a base para formar a população economicamente ativa. Então, vamos entender essa faixa aqui, onde nós temos de 60 a 64, que vai ter essa parte, e também essa aqui, que vai ter a população jovem, que vai começar a partir daqui, exatamente nessa faixa. Então, temos população jovem, PJ, população em idade ativa, que vai formar a população economicamente ativa, e aqui, vamos colocar a terceira idade, ok? Para a gente poder ter, mais ou menos, essa ideia de como é que vai estar organizado toda a estrutura. Percebam comigo aqui, gente, 1980, nós estávamos aí num momento de explosão demográfica no Brasil. As pessoas estavam saindo de uma condição onde se tinha muitos filhos por casal. Para vocês terem uma ideia, na década de 60, a média da população era de 6 filhos por casal, mais precisamente 6,4 filhos por mulher em idade reprodutiva. Isso chama-se taxa de fecundidade. Essa taxa de fecundidade, então, é medida, via de regra, pela mulher em idade reprodutiva, que como isso não é uma coisa mais natural, uma vez que eu posso ter mulheres de 50 anos com mulheres de 12 anos já grávidas, criou-se uma estatística. Mulheres de 15 a 45 anos são consideradas mulheres em idade reprodutiva. Então, a taxa de fecundidade vai contar justamente o número de filhos por essa quantidade de mulheres. E para a gente ter só uma ideia, isso em 1960 estava em 6,4. Fazendo uma conta média de seis filhos para cada casal, vamos pensar desse jeito, na primeira geração, se nós tivéssemos dois casais, a segunda já vai ter uma quantidade de 12 pessoas. Para uma terceira geração, isso passa para 56 pessoas. Numa quarta geração, vai para 108 pessoas. A quinta geração vai chegar já a incríveis 400 pessoas. Perceba, então, uma taxa de fecundidade grande vai gerar uma explosão demográfica. E aqui era justamente o resultado disso. Nós tínhamos pouca quantidade de preocupação aqui com a terceira idade, tínhamos pouca preocupação em dar saúde de qualidade para as pessoas, que a expectativa de vida era pequena. Então, pessoas tinham uma média aqui de 50, 60 anos de vida. Levada ainda a essa situação de que muitas pessoas tinham muitos filhos. Então, a quantidade de filhos por casal estava muito grande. Então, perceba essa base larga da população brasileira nessa época. Então, isso reflete o quê? Uma população de jovens. E isso era um problema. Mas não tanto problema assim, já que nós tínhamos uma relativa população economicamente ativa dentro dessa população em idade ativa. Então, com isso, ele dava conta de sustentar aqui os mais novos e, ao mesmo tempo, dar condições de aposentadoria aos mais velhos, lazer, qualidade de vida para as pessoas. Até porque a quantidade de pessoas em idade mais avançada, terceira idade, população mais idosa, ela estava aí, digamos, pequena, já que muita gente não alcançava essa faixa etária. Até porque as condições de vida não eram lá tão aceitáveis assim. Agora, com o tempo, essas coisas foram melhorando, foi se desenvolvendo, tivemos mais condições de saúde, as pessoas passaram a ter menos filhos e a nossa capacitação passa a ser maior. Perceba que agora aqui há uma curva e aqui temos o formato dessa pirâmide, já não é mais necessariamente uma pirâmide, mas parece uma coxinha etária aqui. Agora, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aqui a diminuição da taxa de natalidade, uma diminuição da taxa de fecundidade e, consequentemente, também uma diminuição da taxa de mortalidade. Perceba que agora, se a gente comparar com esse pessoal aqui, nós vamos ter já uma proporcionalidade maior da terceira idade aqui, já no ano de 2010. Agora, a população economicamente ativa, nessa época aqui, em 2010, ele estava demonstrando aí ser bastante interessante. E aqui chega ao limite do sustento, em que essa galera aqui vai conseguir sustentar a população jovem que está começando a reduzir e, ao mesmo tempo, sustentar a aposentadoria das pessoas mais velhas que estão aí, cada vez mais, alcançando a sua maturidade. Perceba nessa situação que começa uma pressão para que se tenha uma melhor qualidade de vida e, ao mesmo tempo, aqui gerar uma riqueza maior para também sustentar a previdência desses povos aqui. É importante salientar que existem diversas situações que acabam impactando na previdência. O próprio fato de que as pessoas estão diminuindo aqui a população jovem, já vai demandar uma população economicamente ativa menor futuramente. Então, futuramente, vai ser necessário aí fazer alguma situação que dê garantias de sustento e dignidade para as pessoas mais velhas. Hoje, em 2019, nós temos uma característica básica justamente de população adulta, mas nós estamos caminhando para um envelhecimento da população. A tendência daqui para frente vai ser ter cada vez menos filhos. Consequentemente, vamos ter uma quantidade maior aqui da população economicamente ativa. Mas, se a gente avançar e fazer essas estimativas lá para 2050, percebam que nós vamos ter uma quantidade de velhos muito maiores aqui. Perceba agora comigo a estrutura da população. Veja aqui, pessoal. O total da população em 1980 era de 118 mil. Vamos colocar 120 milhões aqui, para a gente ficar uma conta aí mais certinho. Ok? 120 milhões mais ou menos. E aí, esses 120 milhões, então, percebam que vão impactar agora em 2010 para 191 milhões de pessoas. Esses 101 milhões de pessoas, já com uma tendência da proporcionalidade aqui, reduzindo como a gente já conversou. Agora, nós vamos alcançar uma quantidade aí de 230 milhões e depois vai reduzir. Percebam mais uma vez, pessoal. Hoje, 2019, quando está sendo gravada aqui essa aula, nós temos mais ou menos aí 210 milhões de habitantes no nosso país. Aqui, a estimativa em 2050 já é de 205. Então, a taxa de natalidade dessa população vai ser cada vez menor, a ponto de termos não um crescimento vegetativo, mas um decréscimo vegetativo. A população vai diminuir. Essa diminuição da população vai ser sentida aqui, nessa faixa da população jovem, nessa faixa aqui da população economicamente ativa, mas principalmente na pressão em sustentar a população da terceira idade. E aí, vai ter diversas pesquisas, diversas preocupações com reforma da Previdência, como preocupações em dar condições de saúde à população da terceira idade, para melhorar a qualidade de vida e, quem sabe, dar condições cada vez melhor de saúde e de segurança para que a população alcance aí novas e melhores faixas etárias. Importante salientar que, se a gente organizar o nosso país e controlar toda a situação populacional, eu acho que juntos conseguiremos organizar e dar condições de dignidade para todas as faixas etárias, de maneira em que nós consigamos aliar os benefícios sociais com também o nosso trabalho. Eu espero que você tenha entendido essa aula. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido essa aula e tchau, tchau!